Você é a azeitona da minha pizza. Sério? Sim, sempre tiro e jogo fora. Ai cara, você gosta de pipoca? Sim, piroca doce ou salgada? Salgada. O que? Lê de novo. Eu sei que tá escrito piroca, mas eu prefiro a sua. Eita porra, sai. Tô chorando. Por quê? Eu sonhei que você tinha morrido. Não morri, por isso que eu tô chorando. Mãe, falei com ela. E aí meu filho? Ela disse que só quer ser minha amiga. Oxi, e não tá bom não? Se eu fosse ela, nem sua amiga queria ser. Só sou sua mãe por obrigação. Oi? Ah, se você de novo não. Eu te amo. Tá bom. Quer sair pra tomar alguma coisa? Sim. Então sai da minha vida e vai tomar no seu cu. Por que essa foto de luto? Meu avô faleceu. Meus pêsamos a toda família. Passa seu ar. Troquei a foto do perfil, gata. Você viu? Vi sim, R.S.R.S. Você tá parecendo bem 10. Mas... Ué, por quê? Cada foto um monstro diferente. Vou ali, tá? Depois volto. Tá. Para de ser fria. Fala assim. Vai e volta logo, meu amor. Vai a merda. Eu tô muito triste com uma coisa. Com o quê? Eu queria me matar. Por quê? Minha família não aceita do jeito que sou. E se matar ajuda? Não seria mais fácil matar sua família? Quer namorar comigo? Só se você me apresentar pro seu pai. Ué, mas o meu pai morreu. Nossa, você fica com todo mundo. Eu sou solteira. Fico com quem eu quiser. Mas isso é feio. Feio é você. Por isso eu não te peço. Seu celular tá descarregando. Beijo. Até amanhã. Sabe quantas noites eu fiquei colado no carregador só pra continuar falando contigo? Não. Amanhã você me conta. Ful. Eu acho que tô gostando muito de você. Tô apaixonado, tá ligado? Olha, eu vou ser bem sincero. Eu te amo, beleza? Beleza. Queria te convidar pra sair comigo, mas tu me acha feio. Quem disse que eu te acho feio? Não acha? Acho. Quero saber quem te disse. Teu pai é pedreiro? Oi? Não, ele é falecido.